Oi mulherada, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre mais um assunto que gera preocupação entre os corredores, entre as pessoas que estão começando a correr, que é a canelite. O que é essa tal da canelite? Essa dor na canela que incomoda muita gente. Canelite é na verdade uma síndrome causada por estresse na região da tíbia, ali na região daquele osso da canela. É uma inflamação que acontece no periósteo. O periósteo é uma película que recobre a tíbia, esse ossinho aí que a gente tem na frente, né? Esse osso que vocês veem aí mesmo, bem onde vocês sentem dor. Na maioria dos casos, essa dor ela tá relacionada a um novo estímulo mesmo, né? O corpo não tava fazendo nenhuma atividade física e de repente tá ali recebendo estímulo de atividade física, de impacto. Então, é natural que sinta a dor ali. Algumas pessoas vão sentir, outras vão sentir mais, outras vão sentir menos, tá? Mas um pouquinho acaba sentindo. Então, a pessoa que tá começando pode sentir essa dor. Ou uma pessoa que já corre, mas que está ali num nível de treinamento mais alto e que tá aumentando o seu volume de treino, né? Ela também pode sentir essa dor na canela. Então, a canelite é uma dor muito comum entre os diversos níveis aí dos corredores. Porém, fica preocupante quando essa dor não passa e se torna crônica. Porque pode se tornar uma lesão por estresse, né? Então, é importante vocês observarem essa dor, né? Se a dor tá passando, se não tá, se ela tá passando, mas depois ela volta. Se ela nunca passa, se você tá sempre com dor, treinando ou não. Então, é importante ir observando o seu corpo e conhecendo como o seu corpo tá respondendo ao treinamento. Pra ir fazendo os ajustes necessários pra que você não chegue a ter uma lesão. E muitas são as causas que podem levar você a estar sentindo essa dor. Entre elas, fraqueza muscular, uso do tênis inadequado. Quem tem a pronação dos pés, né? Aquele pé voltado pra dentro, também pode sentir essa dor. Uma biomecânica desajustada também pode causar essa dor na canela, tá? O impacto, se você tem um impacto muito grande, também vai causar essa dor na canela. Então, cada caso é um caso que precisa ser avaliado. Mas é bom ficar de olho nesses pontos que eu falei, tá? E o que vocês podem tá fazendo como preventivo da canelite? Primeiro ponto é controlar o volume e a intensidade dos seus treinos, né? Então, não aumente o volume de uma vez. Se você tá correndo 15 ou 20 quilômetros na semana, já não tente dar um salto muito grande. Ir pra 30 ou 40 de uma vez. Faça isso progressivamente, né? Planejado, tudo bonitinho, tá? Também não queira aumentar a velocidade de uma hora pra outra. Fazer um treino. Nunca fez um treino de tiro, né? E de repente já vai fazer e já faz um monte de tiro naquele treino, tá? Então, isso também é importante. Alongar é importantíssimo, tá? Mas não aquele alongamento que a gente faz rápido depois do treino, tá gente? O alongamento, pra ter um resultado efetivo, é importante vocês terem uma sessão de alongamento. De pelo menos meia hora, fazendo só os exercícios de alongamento, tá? Isso vai ajudar bastante a soltar a musculatura. Então, tem que fazer, pelo menos uma vez na semana, uma sessão de alongamento. E um aquecimento antes do treino também pode ajudar. De repente a pessoa, ela já, ela não consegue começar correndo o treino, né? Logo de cara. Então, faz 5 minutos de caminhada pra aquecer, né? Antes de começar ali a correr. Isso pode ajudar também. Então, vocês podem fazer esses ajustes aí pra tentar prevenir a canelite, tá? Se chegar num ponto que já é, que já tem uma lesão, né? Que tá uma situação muito crônica, aí já não tem jeito, né gente? Aí tem que procurar um profissional, um médico, um fisioterapeuta, pra fazer um tratamento mais efetivo. Porque de repente, só parar o treino ou fazer o alongamento não vai resolver, tá? Então, você tem que equilibrar o seu treinamento, fazer um alongamento como preventivo, né? Vai sentir aquela dorzinha, mas vai administrando, né? Ah, tô sentindo hoje, não treina. Eu sempre converso isso com minhas alunas. Eu pergunto, ó, tô sentindo dor na canela? Como tá? Melhorou, não melhorou? E aí, vai ajustando, tá? Não vai com muita sede, é um pote. Porque às vezes, depois fica pior, né? Depois que fica uma lesão, aí tem que parar de treinar e ficar muito tempo sem treinar também não é legal, né? Porque depois vai perder todo o condicionamento. Então, é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Então, tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima.